Aproxima-se a época chuvosa e o administrador mais chato saiu para dialogar com as comunidades sobre o estado de preparação dos bairros face à época chuvosa. Ventura da Costa mostrou-se cético com as políticas de atuação, uma vez que o tempo de graça ao Cacimbo terminou e lá vem o período mais difícil para o Cazinga, em particular ao bairro do Canivete e ainda avançou que há tantos casos de cólera, paludismo provocados pelas águas paradas. O estado não está preparado porque já teve tantas chuvas e ficamos um tempo também sem chuvas e não se fez nenhum trabalho. Quando chove aqui não entra carro, as pessoas têm que deixar o carro no Paquetoco ou então no Asa Branca. Se esse tempo todo não se fez nada, não acredito que daqui a dois meses você venha a fazer alguma coisa. Venha agora aqui com carros da mão, com paz, porque isso se calhar é uma campanha, isso é um aprendimento político. Moradores participaram e deram as suas opiniões concernente o estado da diligência no bairro e várias foram as sugestões deixadas por eles. Pelo menos se quisermos agarrar o delinquente, vem civil mesmo, na verdade. Se quisermos agarrar o delinquente, vem civil. O mais importante é o que é o passo para poder usar. Dentro de nós conhecemos quem são os delinquentes do bairro e também o senhor do senhorório. Os delinquentes são nossos irmãos, são nossos vizinhos, são nossos primos. E por que é que nós não implicamos esses delinquentes à polícia? Daqui a pouco nós podemos ligar agora para a polícia aqui, de dia, só que hoje não estão a ver os mil de fazer confusão aqui. Porque tem aqui polícia, tem aqui o administrador que chegou aqui. Senão, a pessoa não dorme em condições. Primeiro lugar já. De dia, de noite, mortos se encontram aqui, tudo se encontra aqui. E tem pessoas aqui que trabalham, saem às 5 horas, não conseguem sair mais às 5 horas. Se nós fazermos, nós vamos presos. Eu só estou pedindo uma esquadra móvel mais próxima, que metam a localização que está aqui. A partir de hoje, aqui as coisas, a esquadra móvel está aqui. Não queremos polícia e consumir árvore. Se você está na tua casa para trabalhar, então tem que ficar atento. Antes de eu dizer, eu saio do poder. Aqui, já entregando dinheiro para todos os jovens, da ponta até a ponta, para trabalhar. Para limpar essa valha, não sei o que, outras coisas por aí. Quem estava com dinheiro? O administrador Esteves Machado fala do compromisso, missão de interagir com a comunidade, o posicionamento policial, a energia elétrica nas ruas do Guimarães. Precisamos perceber o modo vivente da população na parte noturna, não é? Portanto, nós não podemos só ter a perceção de que estamos a governar a população na parte diurna, não é? Nós precisamos de ver, de saber como é que a nossa população se manifesta na parte noturna. E aqui foram relatos a indicar que, para ali e para acolá, precisamos é melhorar o mecanismo de maior acompanhamento porque surge um conjunto de questões que devem ser prontamente respostadas na perspectiva da prevenção e do combate. No âmbito do projeto de eletrificação do Cazenga, nós, distrito urbano de Quimaiquesa, temos estado a beneficiar. Na ocasião, o administrador convidou a todos a visitarem o município do Cazenga, pois o conceito dado pela população é errado. De dizer que a população venha para o município do Cazenga, porque não é aquilo que muitos tentam passar como que no bairro Canivete, só anavalham com canivete, não é verdade? Portanto, no Cazenga só matam. Portanto, matança, acidentes, enfim, assaltos em todo o território da província de Luanda. Portanto, nós estamos no território da província de Luanda e não temos como fugir dessa realidade. Mas estamos a fazer esse enfrentamento, cada vez a polícia mais as próxima, estabelecemos encontros permanentes entre a comunidade e a polícia, a comissão de moradores, enfim. Portanto, estamos melhores vividos e precisamos atingir a excelência. Durante a visita, Esteves Machado tomou conhecimento do abandono deste ancião, o mesmo vive em uma casa com situações precárias. Esteves Machado prometeu procurar formas de ajudar a ancião. Ele só sobreviveu já vendendo petróleo. Fazer uma abordagem em relação aos bairros. Portanto, como é que os bairros estão preparados para fazer parte das próximas chuvas e, nesta abordagem, foi possível partilharmos um conjunto de informações, dialogarmos e encontrarmos caminhos para, digamos, os problemas locais, consoluações locais. É que um conjunto de casas em produto de distribuição abandonadas. São abandonadas devido, digamos, às suas inundações e encontramos aqui qual era a maneira de nós prevenirmos que as casas sejam inundadas.